olá pessoal é Pior de Volta um vídeo rapidinho tenho estado aqui a preparar algumas builds para vos dar para vos mostrar brevemente mas são muitos builds, tenho tido bastante trabalho nestas horas que faltam para o início da liga estive aqui a testar bastantes builds e eu uso aqui um programazinho que eu acho tão genial que eu acho que nunca partilhei que está com bastante qualidade e ajuda muito para vocês agora no início da liga, este programa chama-se Path of Buildings vocês podem fazer o download aqui neste link github.com openarl barra Path of Buildings é muito fácil é só chegar aqui a zona dos downloads fazer download do programa e depois o que é que o programa vos permite portanto, eu já tive aqui a testar alguns builds estou aqui a testar uma uma build para iniciantes o que vocês podem fazer basicamente é criar uma build a partir do nada ou então fazer eu vou começar talvez aqui com uma portanto, esta é uma build que eu tenho estado a criar eu posso vos mostrar aqui esta build que está em jogo que eu tenho estado aqui a testar é uma build, o objetivo desta build é fazer uma build agora com o nerf do Pathfinder que as as flasques estão um bocadinho a mecânica das flasques foi um bocadinho destruída eu pensei em fazer aqui uma build void vortex, é aquele skill fantástico para fazer para limpar mapas, para fazer todo o conteúdo é um skill bastante OP que foi um bocadinho alterado nesta liga nova mas continua a ser um skill muito forte e eu pensei aqui em fazer eu na liga anterior estive aqui cheguei a jogar um pouco com uma versão do Pathfinder também já pensaram em fazer assim uma versão um guia um guia do Pathfinder mais barato com build em vez de energy shield para o inicio de ligas é sempre muito bom começar assim como a build deste género e a minha ideia era fazer um para anular o nerf do Pathfinder criar aqui uma versão do Varserker o Varserker aqui a agenda do Varserker tem uma propriedade muito porreira que vocês virem aqui se virem buscar aqui o Cloak of Savage ele dá 100% damage list as life if you have taken a savage hit recently depois diz aqui um savage hit é um hit que vestir 15% de vida se vocês estiverem a jogar com pouca vida isto é se não for stupidamente alto e portanto como eu digo pouca vida digo uma vida com uma margem de segurança tipo 5, 5, 6 capas 15% não é um hit muito grande isto quer dizer que sempre que vocês levarem um hit forte 15% da vossa vida vai ativar aqui o Cloak of Savage e vai-vos dar 100% of damage list of life 100% do dano que vocês dão list of life 100% é brutal tendo em conta que vamos dar muito, muito dano basicamente vocês ficam com a vida instantaneamente cheia porquê? porquê? porque vamos usar como é o Obby o Balpact e a vida é é lixa instantaneamente e portanto vocês recuperam logo a vida instantaneamente e este é o truque para deixar de usar o Pathfinder passar para Berserker Berserker ainda por cima é uma build que dá bastante dano dá muito mais dano do que Pathfinder e é uma build bastante agressiva e vocês podem anular isto e eu já me estou estendendo muito já estou a falar da build e eu não queria portanto a ideia é eu tenho estado a criar esta build e estou a usar aquele programa para para ir fazer experiências o que é que esta build permite? portanto aquele personagem que está aqui é o que eu tenho aqui basta escolherem aqui a tri porem os pontos escolherem qual é a classe qual é a classe ascendida dizerem quais foram os pontos de bandidos podem fazer essas customizações todas criarem a build e gravarem tem acesso a atriz sempre quiserem isto é o que já existia em bastantes programas em bastantes lados vocês conseguem fazer isto a diferença aqui é que vocês podem para além de fazer isto podem também importar o equipamento do boss personagem mas não só do boss personagem como de qualquer personagem do jogo qualquer pessoa para isto basta chegar aqui e fazer export por exemplo podem ter acesso à minha lista podem ter acesso à lista de Matil por exemplo podem fazer aqui a lista de Matil tem aqui acesso Matil é um streamer bastante conhecido tem aqui todos os personagens dele e podem fazer upload e ver e analisar podem fazer a mesma coisa com os meus podem fazer aqui eu sou epic tem que ser com o account name epic pure gamer fazem start tem acesso aqui à minha lista de personagens depois era só fazer aqui no meu caso esta build que eu estou a falar de Blade Vortex low life low life não de life para iniciantes é aqui o meu epic pure levam 90 berserk e depois faziam aqui importo à tri importo aos itens e às skills depois carregam dano e tem o meu personagem podem fazer o meu ou de qualquer personagem depois assim que fizerem tem aqui acesso ao meu personagem aparece aqui a tri podem carregar aqui bem a tri com mais facilidade esta é a tri que eu estou a experimentar agora e depois podem ver os skills que eu tenho para já equipados tem acesso a todos os skills quais são os levels está tudo direitinho e vocês conseguem comprar com muito facilmente e aqui que eu acho que isto realmente é interessante é que vocês conseguem comprar muito facilmente o meu personagem com o boss vocês têm acesso a todos os levels, todos os equipamentos e podem alterar e pôr os boss e ver como é que alteravam depois tem aqui o equipamento também aqui o que eu acho que realmente está fantástico neste programa é que vocês têm aqui o meu equipamento tem os sockets também tem o meu equipamento tem o meu equipamento e podem editar o equipamento já vou falar nisso mas depois podem acrescentar equipamento aqui à lista e depois equipá-lo sempre que quiserem por exemplo vamos ver eu estou a usar um carcaço jack se eu quisesse em vez do carcaço jack usar não, imagina eu estou a usar duas divinares só para testar porque é um item que com os rolos medianos é uma dagger bastante boa e bastante barata numa liga portanto então eu vou usar duas divinares e agora imaginem-se eu queria experimentar qual era a alteração do aqui da minha bilse se eu de vez de usar uma divinares usasse uma dagger uma dagger rara aqui uma platinos tem platinos é melhor tem mais global critical vou por aqui sim sim vou por aqui platinos e vou adicionar aqui à lista de equipamento e o que vocês podem fazer é depois podem editar podem editar clicam duas vezes fazem aqui edito e vocês podem escolher os modos os rolos que ela tem ela de base vem com o implícito 80% e aqui não está com nenhum fixo e está com dois prefix mas vocês podem editar podem ver aqui todas as opções todos os modos que esta weapon podem ter e isto aqui se vocês repararem é fantástico vocês podem criar uma weapon com os modos que vocês querem por exemplo vocês querem comprar uma weapon estão a pensar em comprar uma weapon fazer um upgrade mas não sabem se qual é realmente vai ser o impacto da weapon na vossa na vossa personagem podem escolher aqui os modos exatamente construir a weapon exatamente igual àquela que querem comprar e depois ver qual é o impacto eu vou criar aqui uma weapon quero ver por exemplo aqui a minha Divinaros tem 68 spell damage portanto vou por aqui o máximo 68 vou por o máximo spell damage seria um rolo fantástico não vou por 68 vou por 75 por exemplo depois cria critical strike chance for spells a nossa Divinaro tem 83 imagina que eu conseguia comprar uma com com 102 por exemplo e a nossa Divinaro tem life gain on hit mana gain on hit increase raider of firing skills mas por exemplo não tem deixa ver Multiplayer Multiplayer vou pôr aqui Multiplayer vou pôr aqui para ser um rolo aceitável não sei se é muito caro 21 Multiplayer ok está aqui eu posso fazer save e está aqui nossa que não está anusa está por equipar vocês podem ver aqui quais são os modos desta portanto eu iria comprar esta weapon ok que é uma weapon até bastante boa e agora eu posso ver vou aqui ao cálculo tenho aqui os skills que eu tenho equipados vocês podem adicionar os skills se quiserem se quiserem experimentar vilas novas adicionem os skills está buffed calculation mode eu vou pôr buffed buffed quer dizer que é como se estivesse no boss hideout com os buffs ativos portanto é isto que eu quero e nos buffs eu tenho aqui ele detectou os meus skills e portanto neste caso tem o Valdechiprint que não faz nada o Clary que não faz nada o Mountain Shell que está num casteland crit não num casteland namastaken mas tenho aqui o hater portanto o hater é o único ativo e portanto ao escolher buff ele vai calcular com o hater e neste momento com o equipamento que eu tenho eu estou com 27 capas de DPS eu acho que estou com deixa eu ver o Blade Vortex o Blade Vortex está linkado com o Crisario F Effect exato e é level 5 portanto está com o Crisario F Effect o DPS ainda seria maior se tivesse com eu posso mudar aqui ele está com o Crisario F Effect eu posso até chegar aqui e dizer não eu quero ver com com que efecto com com 70 efecto com com 70 efecto o cálculo passaria para os 39 capas 39 capas era o single target atual que eu tenho no meu no meu Blade Vortex com uma sword reparem isto é o o skill hit damage portanto isto é só com uma sword ativa ok? o que é um dano muito bom já e ora reparem eu posso chegar aqui e dizer ok 39 capas vamos lembrar 39 capas e 600 eu posso chegar aqui e dizer assim e se eu comprasse esta dagger e que passe aqui como é que ficaria os meus cálculos 45 capas vocês conseguem ver sem ter realmente os ítems qual é o impacto e depois fazer as mudanças e ver como é que vocês podem melhorar a vossa a vossa build sem realmente terem gastado nenhum no jogo chegam aqui bem bom OPO é trade veem weapons novas se quiserem mudar completamente a treat veem o impacto por exemplo outra coisa que neste caso deu bastante jeito venho aqui aos ítems eu estou a usar umas face breakers mas as face breakers que eu tenho aqui são estas de level com 90 global critical strike multiplayer mas elas levaram nerf levaram nerf para 45 o que eu fiz é editei vocês podem chegar aqui podem editar eu vou clicar aqui portanto elas têm 90 podem editar e editam os unicos podem editar os unicos e passar 90 para 45 é só mudar ali por exemplo posso chegar aqui só para começar e ir para 45 fazia save não precisa fazer save já tem aqui então tenho estas com 45 portanto eu tenho agora 45 e 800 capas se eu liga nova não tenho acesso às face breakers de 90 só tenho acesso às face breakers de 45 então eu vou mudar e reparem que o meu DPS vai passar para os 41 portanto perde 4 capas de DPS por causa do nerf da face breakers não consigo ter essa noção ainda sequer antes de ter a jogar com o equipamento novo da liga portanto se vocês tiverem depois acesso a unicos novos que vão sair provavelmente daggers novos poderão sair vocês podem chegar aqui assim que basta fazer update aqui ao programa com os ítamos novos e chegarem aqui e escolherem a daggers e verem qual é o impacto que a daggers tem na vossa build e saber se realmente vale a pena ou não comprar portanto é um build é um programa fantástico fantástico para vocês construírem builds a partir do nada porque podem podem testar podem pôr equipamento podem ver o vosso personagem fantástico por exemplo se vocês estiverem a fazer a mesma build que eu a seguir o guia que eu tenho vocês conseguem ver fazer upload ao meu personagem e ao vosso aqui para o programa e comparar o DPS e ver o que é que aconteceria ao vosso em termos de DPS se me pusessem uma peça qualquer de equipamento que eu tinha que vocês não têm ou então ao contrário é um programa muito muito bom e que vos vai ajudar bastante se forem que tal como eu gostarem de ver aqui as builds ao detalhe tentar perceber realmente comparar builds às vezes vocês estão a ver dois guias diferentes o criador está ali a dizer que esta build é fantástica e vocês vêm ir lá fazer uma kill do shaper que funcionou muito bem ele tentou 100 vezes para conseguir fazer aquele vídeo mas vocês não sabem e ele diz que a build é uma build fantástica e na realidade vocês fazem upload ao personagem dele à build dele e comparam com a bossa e reparam que afinal a dele se calhar não é assim tão bom e aquilo é mais é mais publicidade do que é mais marketing e publicidade do que outra coisa espero que vos tenha ajudado qualquer dúvida deixem aí explorem o programa tem muita coisa que vocês podem fazer neste programa explorem bem o programa e espero que tenham ajudado mais nos próximos amanhã hoje ou amanhã mais vídeos sobre sobre as builds que eu recomendo vou fazer dois vídeos um vídeo sobre builds para iniciantes ou para iniciar para iniciar uma liga ou para pessoas que tenham menos experiências portanto builds mais fáceis de construir como esta de Blade Vortex The Life Berserker e depois um vídeo com builds que eu acho que realmente são aquelas builds completamente OP que limpam todo o conteúdo para quem tem mais tempo para dedicar ao jogo e pode gastar mais dinheiro e equipar num personagem pessoal espero que tenham gostado grande abraço até breve até breve tchau tchau tchau